Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu ouvi a música da minha vida. Dizer que você falou... Eu sempre ia àquele sacolão de verdura, só que... Estranho, pelo menos até aquele momento, eu nunca tinha reparado naquele rapaz. Pelo jeito, era funcionário. Lembro que eu estava tentando alcançar uma lata de azeite numa prateleira mais alta, só que não estava conseguindo porque eu sou baixinha, pois foi bem nesse momento que ele se aproximou. Deixa que eu pego para você. Ele, então, se esticou para apanhar a lata e, nesse momento, foi inevitável reparar no seu corpo. Ele estava usando uma camiseta regata, assim, bem coladinha no corpo e, quando se esticou, a camiseta subiu um pouco, deixando sua barriga amostra. Mesmo não querendo, me arrepiei. Ele tinha os músculos tão definidos. Aliás, não só na barriga, não. Mas também os braços, o peitoral, os ombros. Era simplesmente perfeito. Puro músculo. Não tinha nada fora do lugar. Reparei também numa tatuagem que ele tinha, assim, no braço. E, bem nesse momento, ele se virou para mim e, notando o meu interesse na tatuagem, erguei um pouco mais o braço e explicou, todo orgulhoso. É uma tatuagem tribal. Ainda não está terminada. Falta o acabamento, mas vai ficar bem legal. Fiquei até sem jeito. Tão sem jeito que não sabia onde enfiar a minha cara. É muito bonita. Ele, todo empolgado, acrescentou. Eu tenho mais quatro. Quer ver? Falou aquilo. E, sem a menor cerimônia, foi erguendo a camiseta, apontando para uma tatuagem desenhada no peito. Ó, essa aqui eu fiz no ano passado. Não é linda? Era o desenho de um morcego com uma lua cheia ao fundo. De fato, era uma tatuagem bonita. Só que, para ser franca, a tatuagem foi a coisa em que eu menos prestei atenção. Na verdade, o que me chamou mesmo a atenção foi o corpo daquele rapaz. Eu nunca tinha visto um corpo tão perfeito, tão definido. Pelo menos, não assim tão de perto. Para não dar muito na vista, dei um jeitinho de me afastar. Só que, enquanto fazia as compras, eu fiquei o tempo todo, mesmo não querendo, procurando aquele rapaz com os olhos. Ele realmente tinha me impressionado muito. Principalmente porque eu notei que ele também continuou me seguindo com os olhos. Eu sou uma mulher casada. Mais do que isso, tenho 43 anos e 4 filhos. Naturalmente, que passado aquele momento de empolgação, eu fiquei me censurando. Era muita falta de compostura da minha parte. Imagine, flertar com um menino que tinha idade para ser meu filho. Sim, porque o rapaz não devia ter mais do que 25 anos, se tivesse. Quando saí daquele sacolão, pensei no meu marido, nos meus filhos, na minha casa, tentando me concentrar naquilo que realmente me interessava. E cheguei a me achar ridícula, se bem que, ao mesmo tempo, não pude deixar de me sentir envaidecida. Sabe, fez bem para o meu ego ver aquele rapaz me seguindo com o olhar. Trocando olhares comigo, me paquerando dentro daquele mercado. Eu tenho consciência da minha idade, só que, apesar disso, também sei que não sou de jogar fora. Ainda tenho os meus encantos. Se não tivesse, aquele moço não teria jogado o seu charme para cima de mim, porque foi exatamente isso que ele fez. Ficou mostrando os seus atributos. Aquele seu corpo lindo e sarado me paquerando de longe. Eu fiquei tão impressionada que não consegui mais tirar a imagem dele do pensamento. Olha, eu não sou e nunca fui uma mulher volúvel. Do tipo que sai por aí dando bandeira para tudo quanto é homem. Só que esse menino mexeu tanto comigo que, mesmo eu tentando me concentrar em outras coisas, eu não conseguia parar de pensar nele. Só de lembrar a cena, ele erguendo aquela camiseta e mostrando a tatuagem, eu já sentia o meu sangue ferver. Alguns dias depois, acabei passando na rua em frente ao sacolão e vi que ele estava ajeitando umas caixas de fruta. Nem era a minha intenção comprar nada. Até porque eu tinha feito mercado, não fazia dois dias. Só que um impulso incontrolável me impeliu a entrar. Eu entrei, aí peguei uma cestinha e fingi que estava interessada em umas frutas. Não demorou muito e ele me notou. Eu percebi que ele reparou que eu estava ali, tanto que, depois disso, não tirou mais os olhos de mim. E isso, naturalmente, me deixou ainda mais excitado. Eu me senti tão atraída que, mesmo sabendo que não devia, não consegui me controlar. Quando eu vi, já estava lá perto dele. Ele, naturalmente, já se aproximou fazendo pose e perguntou se eu estava procurando alguma fruta em especial. Que saber se eu queria dar uma olhada nos pêssegos fresquinhos que tinham acabado de chegar. O fato é que, depois disso, ou até antes disso, mas daí em diante, com mais intensidade ainda, eu não consegui mais tirar esse rapaz do pensamento. Em casa, eu me pegava pensando nele nos momentos mais impróprios. Inclusive, quando fazia amor com o meu marido. Chegava a me doer no peito a necessidade que eu tinha de vê-lo. Não afirmo que era amor, porque o que ele despertava em mim era mais no corpo, na carne, do que propriamente na alma. Era uma atração. Mas uma atração tão intensa, tão forte, que chegava a doer. Era uma falta física que ele me fazia. Apesar de, até aquele momento, não ter acontecido absolutamente nada entre nós. apenas olhares e nada mais do que isso. Olha, tinha dias que eu passava duas, três, quatro vezes na frente daquele sacolão na esperança de vê-lo. Já estava até achando que ia ficar louca. Aquele decididamente não era o comportamento de uma mulher de respeito, uma mãe de família. O problema é que eu não conseguia me controlar. Era mais forte do que eu. Com o tempo, à custa de muito esforço, acabei botando a cabeça no lugar. Até porque não era sempre que eu o via. Na maior parte do tempo ele estava fazendo entregas. Se bem que só depois eu fiquei sabendo disso. Só que aí, aí veio o destino. e aprontou, armou a armadilha. Algo inesperado aconteceu. Eu, distraída no centro, olhando uma vitrine, quando de repente, não mais do que de repente, dei de cara com ele, o rapaz do sacolão. aquele de quem até aquele momento nem o nome eu sabia. Só depois ele me contou que se chamava Marcos. Quando ele me viu e se aproximou, minhas pernas ficaram trêmulas. Ele então perguntou se eu lembrava dele. E eu, naturalmente, respondi que sim. Então ele comentou que fazia tempo que a gente não se via. Até que sem a menor cerimônia, perguntou se eu queria tomar alguma coisa com ele numa lanchonete. Vontade não faltava. Só que ao mesmo tempo, a minha consciência me alertava. Cuidado. Cuidado. Ele, percebendo a minha hesitação, insistiu. Ah, vem sim, Eda. Está tão quente. A gente toma alguma coisa gelada, conversa um pouco. Vem. O fato é que, apesar de saber que não devia, acabei sedendo. Ele pediu dois chopes e começamos a conversar. A certa altura, eu percebi que ele ia se aproximando de mim assim bem devagar, empurrando sutilmente a sua cadeira ao encontro da minha. Até que, num gesto rápido, colocou a mão assim na minha perna e me deu um beijo na boca. Sem aviso, sem pedido de permissão, sem nada. Olha, eu podia até negar, mas era o que eu estava querendo desde a primeira vez que eu vira lá naquele sacolão. Mais do que isso, além de desejar, eu sonhava com isso. Até porque, se não fosse assim, eu nem estaria ali sentada naquela mesa na sua companhia. E a verdade é que, em vez de afastá-lo, eu correspondi àquele beijo. Mais do que isso, o abracei com todas as minhas forças e o beijei com paixão. E foi uma coisa tão intensa, foi uma coisa tão forte, que parecia até que havia uma fogueira no meio de nós. Eu nunca tinha conhecido ninguém tão quente, tão sensual, tão gostoso, para usar o português bem claro. O homem mais delicioso que eu já tinha beijado em toda a minha vida. Dali até o motel mais próximo foi um passo. Ele já estava quase me levando à loucura só com aqueles beijos, aquela proximidade, aqueles abraços. Imagine o que me faria sentir entre quatro paredes. Bastou ficarmos sozinhos naquele quarto. E ele já veio com tudo para cima de mim. Me beijando, me mordendo, me abraçando, sussurrando no meu ouvido, tirando a minha roupa e também a sua. Deus do céu que homem. Fomos para a cama e então começou a cavalgada. Aquela que prometia ser a mais deliciosa cavalgada de toda a minha vida. E foi mesmo. Pelo menos enquanto durou. O problema é que durou um minuto se tanto. Ele mal começou e já tinha acabado. Eu tentei até disfarçar, mas o fato é que fiquei muito frustrada. Ele terminou o serviço e se virou de lado, visivelmente satisfeito enquanto eu fiquei ali, morrendo de vontade, sonhando com a transa mais emocionante da minha vida que se no fim não foi a mais emocionante, foi com certeza a mais rápida. Eu achei aquilo tão estranho. Meu Deus, um homem bonito daqueles. E achei estranho, não só pelo fato em si, mas também porque ele depois não mostrou nem disposição de me satisfazer de algum modo ou então, sei lá, tentar uma segunda vez. Não. Menos de um minuto ele virou de lado e acabou. claro que não falei nada, até para não ser indelicada, mas confesso que me senti muito frustrado. Puxa vida, eu tinha sonhado tanto com ele. Além disso, eu nunca tinha feito isso com meu marido, sair com outro homem. Só fiz porque estava me sentindo atraída demais, de uma forma quase irresistível. E tudo para quê? Meu Deus, menos de um minuto. Ainda cheguei a pensar que talvez ele estivesse nervoso e por conta da ansiedade tinha terminado tão rápido. De qualquer modo, a frustração foi imensa. Com certeza não foi o que eu imaginava. Eu esperava bem mais. Mesmo assim, ainda saí com ele mais quatro vezes. pensei que a nossa segunda vez seria diferente, só que foi tudo exatamente igual. Aliás, pior, sem nenhuma preliminar. A gente simplesmente chegava ao motel, tirava a roupa, começava a se beijar, mal começávamos a transar e ele já virava para o lado satisfeito. A certa altura eu comecei a me perguntar, meu Deus, adianta o homem ser lindo, musculoso, sarado, se na hora do vamos ver ele não é de nada. Um minuto, um minuto e meio se tanto, só Deus sabe a minha frustração. O pior é que para ele parecia tudo normal. Ele agia como se as coisas tivessem de acontecer exatamente daquele modo. Naturalmente que não tive nem coragem de comentar o assunto. se bem que tem horas que eu penso que talvez devesse ter falado. O problema é que esse homem despertou uma coisa tão forte em mim que eu simplesmente não consigo me livrar. Não sei se é paixão, não sei se é fixação ou o quê, eu só sei que o meu corpo se incendeia toda vez que eu passo diante daquele sacolão e eu vejo lidando com as frutas. Mesmo sabendo que se a gente sair de novo tudo vai acontecer. vai ser exatamente igual como das outras vezes. Tenho evitado um novo encontro apesar da vontade que eu sinto. Na verdade tenho procurado colocar a minha cabeça no lugar e parar de agir como uma adolescente apaixonada. Até porque na minha idade convenhamos eu tenho uma família eu tenho filhos tenho marido em casa não acho certo o que estou fazendo com ele correndo até o risco de sei lá acabar com o meu casamento vai que ele descobre e tudo pra quê? Tudo em troca de quê? tudo por quem? Por um homem que apesar de ter um beijo ardente um corpo sarado não consegue me satisfazer na cama por mais de um minuto acho que é um risco grande demais por tão pouco sem contar que ele tem idade pra ser meu filho não quero alguém pra botar num altar e ficar só admirando a sua beleza eu quero alguém que me tire do prumo que me incendeie mas que depois complete o serviço adianta me incendiar se depois ele não consegue apagar o meu fogo e também tem outra mesmo que continuemos a nos encontrar escondido não demora muito e ele se cansa de mim é a vida ele só tem 24 anos enquanto eu tenho 43 deve ter um monte de meninas lindas correndo atrás dele por essa e mais mil razões sei que preciso tirar esse homem da minha cabeça aliás é só o que eu tenho pedido a Deus nas minhas orações que me afaste dessa tentação que me livre do pecado que me faça voltar a ser aquela mulher honrada que eu sempre fui antes que seja tarde antes eu me veja jogada no fogo do inferno para pagar todos os meus erros espiar todos os meus pecados o que a gente se tornou a ser o que a gente Tchau. 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 Tchau.